Olá, você sabia que toda segunda-feira, às 18 horas, no YouTube, olha, youtube.com barra Defesa News, você encontra conteúdo sobre defesa e segurança? Lá nós falamos sobre agenda, falamos sobre base industrial de defesa, sobre as nossas forças armadas e todas as curiosidades. Confira, toda segunda-feira, às 18 horas, youtube.com barra Defesa News. Espero você.